Na vida, nem tudo são flores. Ou melhor, às vezes, as flores dão dor de cabeça. Essa é a antiga em... Receba as flores que eu lhe dou Em cada flor um beijo meu Quem é que não gosta de flores, não é verdade? Todo mundo gosta. As mulheres gostam de flores. Homens também gostam de flores. Mas você que é homem já ganhou flor? Doutor Faúro, o senhor que é delegado O senhor já recebeu flor? Fala a verdade. Nunca. Não, é outro tipo de presente. É, é outro tipo. Por quê? Bruto, é rústico, é sistemático. Eu também nunca recebi flor. Só que um casal aqui em Maringá Foi em uma igreja na Zona Norte. Foram lá pedir ajuda. Na saída, a mulher viu umas flores Orquídeas lindas. Ela olhou para o marido, olhou para a flor Olhou para o marido e falou Hum, vou dar um presente para o meu esposo E aí, ela voltou na igreja E furtou uma flor Furtou duas orquídeas E entregou para o marido Até aí, é um crime Claro que é, furtou a flor da igreja As flores da igreja Só que uma funcionária da igreja Foi vítima de um roubo E aí, o casal teria fugido no carro E aí, quando a vítima chegou na igreja Parece que ela trabalha lá também, né Quando olhou a imagem do casal Roubando as flores A mulher falou Opa, esse casal que me roubou Aí vieram na delegacia E aí, meu irmão Quem estava no plantão? O doutor Faor E aí, doutor Caiu no plantão do senhor Você já ligou uma coisa com a outra Parece que o rapaz tinha mandado de prisão É, na verdade Os investigadores, né Fizeram diligências E conseguiram, então, aí Prender esse indivíduo Que tinha mandado de prisão E também Identificar que essa mulher É a convivente dele E que foi ela que subtraiu as flores da igreja Aí, tá aí, não pode Ah, mas vou levar uma flor porque é bonito Mas a flor tem dono E aí, dá cadeia Só que o marido dela era pior ainda Já havia mandado contra ele Inclusive, ele era foragido da justiça